Só vou andar crioulo em inspiração Ele tá deixando minha alma na imaginação Tapando meu coração num bundum Descontrolado Dentro da minha pele Tudo e ontem sonhando Vou acordar na minha pele Colado Nos corpos de sonho Vem na minha mão Desbrilho colorido Futuro O beleza E te entrega em ordem Os segredos nascemos E pel guia Mabou caminho Pelas e força divino merecido A minha mundo Mês crioula Crioula Só vou andar crioulo em inspiração Ele tá deixando minha alma na imaginação Tapando meu coração no mundo Por beleza Crioula 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 Nada mais Crioula 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 Pequeña alma Crioda Dames mais Crioda Crioda